Somente em 2023, a 10ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária com sede em Patos de Minas registrou 16 ocorrências de tráfico de drogas e 181 de impulsos e consulhos de drogas. E nesse dia 26 de junho de 2023, o dia em que é celebrado o Dia Internacional de Combate ao Abuso e ao Tráfico de Drogas, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária reitera o seu compromisso com a sociedade no Alto Paranaíba de seguir firme em combater esses milímetros e vales da sociedade. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.